E estamos aqui de volta falando sobre o mercado livre de energia, um mercado que possibilita negociar produtos customizados com prazos, volumes e preços da energia elétrica. Mas nós estamos falando de tantas fontes, formas e empresas. Continuamos aqui com o Mikio Kauai da Safira Energia e também a minha convidada, a Elbia Melo da AB eólica. Vamos entender? A eólica, energia eólica, eu falo, é tão bonito. Quando a gente fala de geração, eu quero demais que você me explique para o meu telespectador. Uma coisa é eu fazer a energia existir, a outra eu levá-la até quem consome. A eólica, eu tenho que fazer o que para ela surgir e como para ser distribuída? Você tem que pegar o vento e transformar o vento em energia. É isso que acontece, né? Eu ando demais pela Castelo Branco. Ao andar pela Castelo Branco, eu vejo os caminhões enormes com uns tubos, assim, uma coisa, como é que chama? Paz, paz. São essas pás que fazem hoje a captação desse vento, é isso? Isso. É um aerogerador, na realidade ele transforma o vento em energia e um aerogerador que tem três pás, então ele roda, parece um moinho de vento, um catavento e esse catavento transforma o vento em energia elétrica. Aí leva, porque a gente sabe muita coisa, né? Sobre a energia hidroelétrica, de tanto ouvir, ver, ver filminho, ver desenho, a gente vai inclusive mostrar algumas imagens que a gente tem para o telespectador entender. Eu pego, faço e vendo, transformo, e aí? E dali, o que eu faço com ele? Como é que ele vira o que eu tenho para gerar alguma coisa? Então, é a mesma coisa da hidroelétrica, é a mesma, todas as energias são assim, você transforma algum recurso em energia e aí você tem que transportar. Então, ali no aerogerador, você fez a energia, aí você vai colocar ela no fio e transportar para o consumidor. Elétrica também, sempre? Elétrica sempre. O que você diria sobre o tipo de uso e por quê? Eu acho ótimo o fato também da gente ter tantos recursos, né? Só que eu não aguento mais essa história de que o Brasil tem muito recurso, porque é que você vai olhar para o futuro do amanhã. Eles não são aproveitados devidamente. Chega, não, eu quero agora, aqui agora, né? Chega, você vai falar, ai, temos vento, ai, temos sol, temos rios, temos tudo. Chega, nós temos que fazer isso funcionar já. Então, me diga, tem na sua opinião uma utilização mais adequada ou que o caminho futuro mostre que vai ser a de maior intensidade no Brasil? Olha, mediante a situação que a gente tem vivido, né, que é essa crise, que a gente vai, as energias, elas não são melhores ou piores entre si. Nós temos que, nós temos todo um portfólio, nós temos todo um complexo que vai ter que ser aglutinado entre elas para que vá dar a geração total para o sistema interligado nacional. A Eba estava falando de energia eólica, a gente tem as energias solar também, que elas são complementares e cada vez mais elas têm um crescimento, principalmente a eólica, é um crescimento exponencial no Brasil. A gente praticamente não existia em 2002, em 2012, 2013, a gente já tem uma geração bastante relevante, né? Porque era anteriormente. Mas, comparativamente com os outros países do mundo, ainda é pequeno. Agora, não adianta a gente simplesmente falar que a gente vai avançar nessa direção. Ah, a gente vai avançar em direção só da eólica, ou só da solar, ou só de uma. Não. É a pluralidade. Plural. E por que, fundamentalmente? Hoje, nós nos ressentimos de segurança energética. Nós não temos capacidade de geração de energia previsível. Geração de energia previsível, ela fundamentalmente, ela sai de dois grandes vetores. Geração hidrelétrica com grandes reservatórios, que o Brasil tem abdicado ao longo desses últimos anos. E geração termoelétrica, principalmente a partir de gás natural ou carvão, que são muito menos poluentes, embora combustíveis fósseis, muito menos poluentes do que as térmicas, a óleo diesel e a óleo combustível que estão sendo despachadas nesse momento. Quer dizer, não adianta... Peraí, desculpa, que quando você fala que estão sendo despachadas, o que significa isso? Estão sendo utilizados, estão gerando energia nesse momento. E, fundamentalmente, por conta de quê? Por conta de que nós não temos no reservatório de água, água suficiente para suprir o sistema interligado nacional inteiro, nesse momento. Então, nós temos que lançar mão dessas térmicas mais caras, que é o caso da óleo diesel e óleo combustível, que são bastante poluidoras e elas estão aí, fundamentalmente, como se fossem se utilizar como se fossem um seguro. Só que um seguro, quando a gente bate o carro, a gente, idealmente, só bate o carro uma vez. Idealmente, nunca. Nesse caso, podemos usar... Mas agora, bater mensalmente ou bater anualmente fica uma coisa um pouco complicada. É, ficaria... Eu vou fazer um paralelo aqui, entenda quem quiser entender. Ficaria mais ou menos como o pai dizendo para o filho, peraí que eu vou tomar o teu carro, né? Você não está habilitado a dirigir. Então, peraí que eu vou tomar esse brinquedo que é teu e vou eu administrar. Quando ele diz, com esta ênfase, dessa pluralidade necessária para a gente ter, você sente que, da parte de vocês, a parte, seja da empresa ou do setor como um todo, essa capacidade de crescer estaria facilitada por algum fator e o que estaria faltando? Hoje, a energia eólica está crescendo facilitada pela sua competitividade. Houve, nos últimos cinco, seis anos, uma revolução tecnológica da energia eólica e ela se tornou muito mais competitiva. O custo de produção dela caiu bastante. Então, o fator central do crescimento da energia eólica no Brasil é isso, porque o Brasil, ele não tem uma política de renováveis específica, como tem a Europa, que coloca subsídios fortes em solar, em eólica e outras fontes consideradas renováveis. O Brasil não tem, por uma razão muito simples também, porque o Brasil sempre foi um país renovável. Você falando dessa, tem muito recurso, não quero discutir muito recurso, o Brasil tem muitos recursos renováveis e essa diversificação da matriz que nós mencionamos, essa necessidade de você ter os múltiplos recursos, o Brasil tem essa possibilidade de fazer a preços bem competitivos, que é diferente do resto do mundo. O Brasil tem uma vantagem enorme, imensa, para expandir. Eu vou pegar essa questão de preço que você citou, porque a gente falou, desde o primeiro bloco, pode baixar o preço para... Existe uma métrica? Ou eu posso imaginar ter uma redução nas tarifas atuais de quanto, se eu tiver todos esses fatores correndo a meu favor? Ou pelo menos iniciando o processo de mudança? Olha, a gente, os estudos que a empresa tem feito, para contratos de longo prazo, o consumidor 1 a 4, que é um consumidor médio, 1 a 2, ele tem conseguido aí uma economia com relação a tarifa de 10%, de 15%. Isso economia já no bolso dele diretamente, está isso para contratos longos. Agora, essa história do contrato longo... Desculpa, só para também ficar muito claro para a gente, quando você fala desses perfis, a 2, a 4, são tamanhos de... o nível de consumo de empresas grandes, é isso? Exatamente, exatamente. A gente vai falar, só para falar em termos de reais, que fica mais fácil para o telespectador, a gente está falando aí de 1 a 4, no mínimo, uns 100 mil reais de fatura mensal de energia. Tá, então esse cara que gastava 100 mil reais de energia, está conseguindo ter de 10% a 15% de redução. Isso, para contratos de longo prazo. Agora, o que é fundamental dessa lógica toda, é o que eu chamo de círculo virtuoso, que vai exatamente ao encontro do que a Elba fala, com relação ao círculo virtuoso que a própria energia eólica, a geração eólica teve no Brasil. O que aconteceu? Os custos de produção, de geração eólica, eles não caíram porque houve um dedo divino, não. Houve um investimento, houve um avanço, houve uma política para aquilo. A partir daquilo, foram feitos leilões, e leilões fizeram com que houvesse uma demanda forçada por aquele tipo de ativo, determinado tipo de aerogerador, aí houve aquela primeira rodada, aquela primeira onda de aerogerador, já conseguimos instalar as empresas no Brasil. Agora, o que a gente pode fazer? Economia de escala. Economia, cada vez mais eu produzo a mesma coisa por menor preço. Eu produzo mais pelo mesmo preço. Então, sistemática, esse é o círculo virtuoso que nós queríamos para a economia brasileira como um todo, e para as outras fontes de energia também. Então, assim, é um misto de que tem que haver subsídio, até tem que haver. Só que o empresário, não pode haver hiperatividade regulatória ou um descalabro frente à visão, à confiança do empresário, para que ele consiga vislumbrar e falar assim, eu consigo criar esse círculo virtuoso, eu consigo produzir mais com menos recurso. As vezes eu fico aqui me perguntando, gente, parece que a solução é tão simples. Quando vocês colocam, eu preciso fazer dois ou três movimentos para que as coisas realmente comecem a andar. O primeiro movimento é liberdade, é deixar esse mercado agir mais. O segundo movimento é, eu não preciso nem fazer o que você falou, de dar subsídio, não, está aqui, é utilizar adequadamente. E o terceiro é, deixa as empresas andarem. Mas a gente vai continuar discutindo e debatendo esse tema logo depois de um rápido intervalo, onde eu continuo com os meus dois convidados. Até já. De volta com o último bloco do Eletrizante Programa, olha que trocadilho com o elétrico e o eletrizante. Até infame, né? Isso aí a gente não devia estar reprisando com essa ênfase, mas brincadeira à parte, ao mesmo tempo que a eletrizante é revoltante em alguns momentos, quando eu analiso questões como a gente debateu no bloco anterior, de que está tudo aí pronto, temos energia sobrando, temos falta numa ponta, sobra na outra, que significa no meu português, desperdício. Você concorda? Estamos desperdiçando, jogando literalmente energia fora, outro trocadilho, meu Deus. Mas estamos jogando energia de fato fora, é isso? Estamos sim, porque nós poderíamos estar aproveitando mais as fontes renováveis que o Brasil tem, tem investido mais anteriormente em fontes solar, eólica, biomassa, PCH, que são os recursos que a gente tem bastante. E nesse momento que nós estamos com uma escassez das hidrelétricas, poderíamos estar utilizando essas fontes, que são fontes limpas, renováveis, e são mais baratas. Então, houve um erro de cálculo e de planejamento, num passado recente, apostamos muito nos reservatórios que tínhamos, e aí vimos que não temos reserva de verdade, e agora estamos tendo que usar termoelétrica. Não só nesse sentido, como a energia que vai sendo mais cara, e como você citou, poluente, né? No caso do não temos, não fizemos um planejamento, eu estou cética, ou você acha que não só não fizemos, continuamos não tendo, e o risco para o futuro continua sendo grave? Eu acho que para o futuro não é tão grave, porque dá para corrigir, e está havendo uma tentativa já de correção. Este ano, em outubro, nós vamos ter um leilão para a contratação de fontes solares especificamente. Vai ter contratação de fontes de resíduos sólidos, especificamente, e de eólica. Isso significa que a política energética está fazendo um reordenamento e uma sinalização que é importante para o futuro. Então, eu creio que, no futuro, a gente pode dar tempo de fazer alguma coisa e aproveitar esses recursos. Eu espero que este ano, e até o ano passado também, que a gente teve dificuldade de suprimento, seja, de fato, anos de aprendizado para o reordenamento da política energética. Você está confiante como ela? Esperançosa, né? Esperançosa, acho que é o termo, porque, olhando em perspectiva, a rota tem que ser corrigida. Mas, de qualquer forma, nós temos recursos abundantes. É uma coisa bastante diferente, por exemplo. Aqui nós temos 10 problemas e uma solução. É diferente do país que está maduro, que tem 10 soluções para um problema. Então, a gente tem muito o que galgar ainda, mas, se houver uma regulação, uma coisa, sempre olhando inteligente, em perspectiva, e sempre buscando fazer um ajuste de conjuntura, mas sempre olhando para a estrutura, isso é fundamental. Eu acho que a gente vai conseguir chegar num lugar ao sol ali na frente. Eu sempre, para mim, é uma questão emblemática, o que aconteceu em 2001, 2002, que foi a época do racionamento aqui no Brasil, que, infelizmente, a gente chegou naquele momento, e que o preço, naquela época, a gente vivia o preço máximo de racionamento, que era R$ 6,84 por megawatt-hora, unidade de energia elétrica. E, na época, falava-se, mas quem sobra energia, pode repassar. Na época, a energia era um direito de uso de energia. E quem sobra esse direito de uso, vai repassar para quem tem essa necessidade, que precisa comprar mais esse direito de uso. Ok. Qual o preço que deve ser? Vai partir do teto. Partiu do teto e ele foi se acomodando para menos da metade. E aí, os agentes mesmo buscavam as suas próprias soluções e, para quem faltava esse direito de uso, eles compravam e pagaram menos do que pagariam oficialmente. E, na contrapartida, para quem sobrava energia, ele fez uma gestão tão boa da produção que ele começou a ganhar dinheiro. Se o meu negócio, por exemplo, era fabricar parafuso, eu calibrei tão bem a minha produção, eu comecei a vender energia, vender direito de uso de energia. e comecei a ganhar dinheiro com aquilo. Eu ganhava em parafuso e energia. Exatamente. Então, esse tipo de saída é muito importante. O brasileiro tem essa flexibilidade. Nós temos que ser inventivos, sim, inteligentes nesse uso, mas nós não podemos perder a mão. Nós temos que nos planejar. Porque, nesse caso, aconteceu o que você citou. Você falou de um retrocesso muito maior, que é até de uma lei no caso da Argentina, mas, de novo, nós retrocedemos. Tivemos a crise. Diante da crise, apontamos uma solução. Mostramos, enquanto país, uma criatividade enorme diante desse problema para sair da crise e ter um caminhar. Só que daí voltamos atrás. Não, porque isso não era regra. Era exceção. Então, passamos a não poder ter essa comercialização em aberto para todo mundo. Exatamente. E o retrato de lá, o que era emblemático lá, isso deveria ter continuado. no sentido de que, olha, eu resolvo uma situação de conjuntura, mas eu olho em perspectiva. E quando eu olho em perspectiva, eu equaciono o que vem pela frente. No caso específico, você citou os leilões e através desses recursos. Para vocês, especificamente, para vocês, como é que você vê esse caminhar, esse desenvolvimento do caso da eólica? Ah, no Brasil é virtuoso a eólica, porque a gente tem um potencial enorme. Nós temos hoje, de potencial de eólica, três vezes o que o Brasil precisa de energia. Então, se eu quiser desenvolver toda a minha possibilidade de eólica, eu tenho três vezes o que o Brasil precisa. Então, é praticamente infinito. É claro que você não pode ter uma matriz só com um tipo de fonte por uma questão de segurança. Ela tem que ser diversificada. De novo, eu vou fazer um paralelo. A gente fez com o seguro, com o automóvel, com o EVA, mas fazer um paralelo também com a matriz de transporte. Ficamos, e o caos hoje está provado, porque ficamos refém do sistema rodoviário ou das rodovias e não diversificamos as outras matrizes de transporte. E, bem no caso, de energia. Eu tenho capacidade, então, para ter três vezes o que eu usaria enquanto país. hoje, quanto de energia eólica é fabricada e utilizada? Então, hoje, do consumo total, cerca de 2% que chega na sua casa é de energia eólica. mas nós estamos crescendo rapidamente. O primeiro leilão foi feito em 2009 e você precisa de três anos para a construção do parque. Então, efetivamente, nós começamos a operar a partir de 2012. Eu estou falando de dois anos. Só que eu já fiz várias negociações, vários leilões. Então, de tudo que nós já vendemos em leilões, nós vamos chegar em 2018, já com essa participação lá no consumidor final, com cerca de 4% a 5%, e no total da matriz cerca de 9%, o que é um número já bem razoável. Bem razoável, mas podendo chegar a 100%, não, a 300%, quando a gente observa. a gente não para esse assunto para mim encantador e eu gostaria de já deixar com vocês o convite para um retorno para um outro programa para a gente voltar a abordar essa área. Quem sabe com os avanços que vocês estão esperando e gostariam que acontecesse. Eu vou terminar aqui. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, é um prazer. Joy Peppery, Record News e o Economia e Negócio sempre com muito carinho, uma lembrança para você. Obrigada. Obrigada a você que esteve nos acompanhando e nos acompanha sempre. Manda a sua sugestão para aquele endereço que aparece toda hora no seu vídeo que eu repito economia.negócios.r7 Você pode escolher o tema do programa, você pode escolher tudo aquilo que você quiser que a gente aborde aqui. Nós estamos chegando ao fim, mas voltamos já, já, a qualquer momento no r7.com. Até mais.